Pessoal, sejam bem no meu canal, justo aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu irei fazer o segundo vídeo sobre o mais barato ao mais caro. Estarei listando os peixes mais caros ao mais barato. São peixes baratos e saudáveis. Os peixes oferecem muito benefício ao nosso organismo. E é uma alternativa da carne. Ele é bom para a digestão. O primeiro peixe da nossa lista é a tilápia. A tilápia possui um sabor suave e sua carne é branca. E pode ser preparado de várias formas. Frito, assado, cozinhado. Além de possuir valor proteóico e baixo teor de gordura. E além de fazer bem para a saúde. Evitando alguns riscos de doença. O segundo peixe da nossa lista é o pangaço. Ele é um peixe de sabor suave. Claro, de poucos espinhos. E textura firme. Também pode ser utilizado em vários tipos de receita. Além de ser ótimo para custo-benefício. Esse peixe é excelente. Opção para substituir os peixes brancos na receita. O terceiro peixe da nossa lista é a merluza. É um dos peixes mais consumidos no Brasil. E o terceiro peixe mais importado para o Brasil. Entre os peixes mais importados para o Brasil. Ele fica atrás do salmão e do bacalhau. Ele tem uma ótima fonte de proteína. Sua carne é branca. E tem uma textura sensível. O quarto peixe da nossa lista é o badejo. É um peixe que pode chegar a mais de um metro de comprimento. E podendo pesar até 90 quilos. Possui pouca gordura. Tem baixo teor de colesterol. É um peixe que vem do mar. E tem uma grande concentração de sódio e iodo. Só foi a primeira lista dos peixes mais baratos e mais saudáveis do mundo. Agora temos a segunda lista dos peixes mais caros do mundo. Em quinto lugar temos o Golden Blaser. Um dos membros da família Garoupas. O pequeno Golden Blaser. Habita o oceano pacífico e atlântico. Sendo um dos peixes raros. Esse peixe é tímido. Podendo ver com pouca frequência. No seu habitat. Custando com cerca de 40 mil reais. Em quarto lugar da nossa lista temos o peixe. Conhecido como Bialade Basle. Esse nome vem por causa das suas babatanas. Dorsal semelhante a uma lâmina. Podendo atingir cerca de 7,5 centímetros. Podendo ser encontrado principalmente no Caribe. Em águas profundas de Recife. Tornando a sua captura difícil. E podendo chegar a cerca de 50 mil reais. O terceiro peixe da nossa lista. Conhecido como Carpermanend alfesh. Sendo um dos peixes mais bonitos, coloridos e caros da nossa lista. Sendo um peixe difícil de se capturar. Pois habita em recifes tropicais. Com uma profundidade de cerca de 53 a 120 metros de profundidade. Podendo ser encontrado no mar Pacífico. E tendo 7 de comprimento. Sendo um peixe muito pequeno. E o seu valor podendo chegar a 120 mil reais. O segundo peixe da nossa lista. Conhecido como Arraia de Água Doce. Também conhecido como Arraia Negra. Ou Arraia Xingu. Ela habita bancos de areia. Locais com fundo lamboço. Podendo encontrar em lagos terrestres. E lagos formados pelas enchentes. Pode se migrar para florestas inundadas. Durante a estação do ano. Ela convive com qualquer espécie. Por ser paciente. Mas ela é venenosa. Tendo como seu valor. De 500 mil reais. E o primeiro dessa lista. Conhecido como Arruanã Platina. Um dos peixes mais caros. É um peixe brasileiro. Que pode se encontrar na bacia da Amazonas. Podendo chegar até 90 centímetros. E alcançar até 50 anos de vida. Pela questão da cor. A platina. A prata. É o peixe mais raro. E esse peixe pode chegar a custar cerca de 2 milhões. E para finalizar. Temos o peixe mais caro do mundo. Que no leilão. Foi arrecadado em 2019. Cerca de 3 milhões. De dólar. Doceino. Conhecido como Atum Rabilo. Ou Atu Haro. Doceino chega a cerca de 278 quilos. Basicamente é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Já deixa o like. Compartilha e se inscreva no canal.